O Vendaval Igual a tudo aquilo que não me presta O amor que me aprendeu, desfixi em fumo Navega agora em mar de calmaria Ao sabor da maré em verdes águas Ao levo esquecimento e alegria Vai deixando para trás as minhas amáguas Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Longe no cais ficou a tua imagem Mal destingo já Desmeia cedo Comigo a alegrar-me a viagem Vou em durinhas de paz De nova vida Sigo tranquilo o rumo da esperança Buscando aquela paz apetecida Para ti Eu fui um lago de bonança Ai, tu me venda Vale Na minha vida Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim E que eu sou eu enfim E que eu sou eu enfim A CIDADE NO BRASIL